Coisa o que? Uma verdulinha pra cortar. Já tu corta esse cabelo. Fazendo um bolo. E o cabelo de Paulo mesmo, tá um lobisome. Aí, Paulo. Não tá falando. Eu que falo, cara, não. Fala. Cara, não tem cabelo. Eu tenho cabelo aqui no meu pó, tu quer? Rápido. Aí, vai dizer que tá falando isso daí pra mim. Tô gravando o conteúdo do dedo, o disco de criança. Mãe, o Gio já tá gravando o conteúdo. Já tá com uma mansão, um iPhone, um carro, uma moto. Rapaz, eu sou rico, não. E o que foi isso aqui, pô? Amor, é o que eu tô falando. Mendigo dos mares. Pera aí. Pera aí. Tô tentando, né? Começar a duzer, né, tia? Bebê. Bebê. Ah, perigo dele, Paulo. Bebê. Não. Eu não sou bebê, só ganhada, filha. Ah, ela que me deu. Se ela vai dar, eu quero. Não, ela desce, ela tá chorando. Tô muito ali, mas o Zé, pô, esse menino pra mim. Tem que ir logo, o Zé. Não, já tô. Vou ficar muito ali. O Zé. Deixa a Rainha, menina, eu vou virar a cara dessa menina. Deixa ela tomar gosto comigo. Rainha tá ganhando roupa, a Rainha ganhou piada. E eu que não ganhei, né? E a Arthur, que eu ainda não tenho nada pra Arthur. Ela tá sendo a minha mimada. É, vai atrás. Ela é a Rainha, agora é eu. E eu tô na cara de Rainha. Eu tô ganhando a boca dela, não portou. Não, eu tô ganhando a boca dela lá. É, vou pegar com o popô, ou não, vou pegar com o cachorro. Que a menina trouxe o rosário, aí eu digo, Não, não joga fora não, deixa lá em casa, entendi. O cachorro tá louco. E Paulo, pensa que a vida é um morro. É, Moisés cuidou mesmo com ele, ela tava junto com ele. Eu sei. Espera, Ana, ele agora, esse outro chegou, tomou de conta. Nós demos comer pra ele, não foi, tia? Pera, vai, velho. Nós demos tudinho, o corra, ele comeu tudinho pra nós agora. Casa mais bugada, pai. Leite, uã. E que tarefa? Tira aqui, menina. Tira o pedaço bem no armário, ó. Tira aí, menina, foda. Malu, feio, nesse comer. Tá caindo farela feia, ônibia? Essa garra não, né? Porque eu sei. Maria, tu não quer, eu digo, não quero nada. Tira, menina, não vai dar cibra aqui. Já tirei. O que, menina? Essa docia. Não batei na mão lá? Nem, vem, vem, tia, come. E eu só quero, pera, se eu como, mas eu gosto dele, mas... E eu tentando fazer, eu conto, eu tenho uns anos aqui também. Ah, tia, 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 tia. É, cadê o negócio da pia? E tô aí. Cadê a pia? Cadê a pia? Mas tá ali a seca. Pera, pô, pô. Chora agora. E aí tem isso aí, patrônica. Eu tô tremendo como o que aí. Eu não sei. Eu tenho que saber... Do tapão. O que significa isso aí? Que não é que eu trono essa pilha de noite. Não colo mais não. De manhã, eu primo demais, eu morro, meu corpo morre. Tremendo todo o tempo. É, é, a, 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 a disque para colesterol. Não colo mais não. E é... Não vai dar tomando mais galice daí dele, não. Mas é, porque não ninguém sabe, não. O que é... De Raimundo é a Sabertina? Como é a Sabertina? Como é o nome da sua? Não sei, não sei, não sei, não. É uma amarelinha. Não foi, não ficou é? É banca? Normal. A porra do teu pai é banca? É uma que eu tomava... É uma cor tipo de Tandene. É a cor da Tandene. É de colesterol. Eu tenho uma que eu tomava. Eu não sentia nada de ano. Eu ia com muito roupa na casa dela agora. Mas a gente tem a casa dela na casa. Menina, eu vi a morte hoje. Se eu acusasse mais um pouquinho... Eu não tô com que tomar mais nada, eu ver. Se eu me acusasse mais um pouquinho... Eu não ia resistir, não. Eu não tomava mais, não, rapaz. Tudo meu tremendo. Tudo meu tremendo. Tudo meu tremendo. Ela vai no coração. Tudo meu tremendo. De vez em quando ela diz que eu não bebe. Durante dois meses não bebe. Porque ela faz o efeito colateral. Aí Raimundo pesquisou no celular e é mesmo. Não pode beber álcool tomando remédio para colesterol. Eu acho que essa árvore ela tá falha. É, não tomar mais não. Tá agitando alguma coisa. Eu não tomo nada. Eu não tomo nada. Eu não tomo nada. Tem marrom, tem marrom, mãe. Então, acho que tá com mimado. Mamãe até agora não deu nada. Não, mãe, meu Deus, nem chorei. Não, mãe, não tô com medo. Nem chorei. Ele tá levando a mata essa cueca. Não mijou, não? Não mijou. Você mijou, não tá? Não, mãe. Mas quando a pessoa não faz, amor, Deus. Já leve, leve. Eu digo, bota aqui, Raimundo. Eu me sentei no local. Botei as pernas. Acabou, acabou. Não quero mais, não. Não, porque eu estou com medo. Pra amanhã ele já não presta. Ai, pô, Deus, chegou logo. E não vai ficar que é baludinho. Vai pegar o que estão. É meio um bolo. Tu sabe que sempre eu gosto de botar fã, né? A gente se torna assim, ó. Rola assim, pra nós rolar. E tu... Repara aí, aqui desse lado. É meu, ele me caiu. Repara aí. Aí o bicho põe no ar. A minha dona, sei lá, vai pra cima. E dessa vez, menino, quando quer rolar pra embaixo, é difícil. Fica com o carro, deixa a capeta na vela. Que eu não vou usar nem nesse chão aí, ó. Tu quer dormir, pai? Daí eu deixei ele cozer, tem a fumar de pereço. Aí fica assim, meu céu. Vai tremendo. Vai virar com a mão de lá, já descer, já está. É, menino, cofite aí, eu edito, é legente. É pau, para construir, é? É, menino, que eu aprendi a fazer Constituição na vida real. Esse braço aqui, deixa eu ver no IC, ó. Eu tava... Não, só vai aqui. O levo do lado, ele tirou na roupinha dele aí. Olha aqui, a pila que a mina me deu, até que minha perna aliviou, mas fica acima do... Sei lá. Ela me deu o quarto, tá aí na boca. Ela tá aí, deu prozão, né? Droprozão. Quem? Alguém conseguiu entender o que esse canto tá falando, porque ele tá falando. Ele tá falando, ele tá falando. Quem? Alguém conseguiu entender o que esse canto tá falando. Olha, o meu tá muito bugado. A papé tá aí, meu Deus. Ela tá falando, minha barra, eu tô falando. Mas pelo menos eu tô com o que eu tentando fazer. Não ficou muito rocheiro, não. Churuca. Marraiana aí, ficou marraiana pra mim, aí... O meu, filha. Aí, 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 depois, ficou marraiana e ele... Agora, que ele me enxerou. Sua vovó, derra o bom menino. Pum! Eu? Por assim mesmo que escorregou, que ele fez virar, para chegar para frente. Agora, tu sorri. Já não viu nada. Né, bã? Oi. Agora, ela sorri. Tá ligando. O peido nenhum. Ó, fazer um... Fazer um quadril só com o mãe. Em cima vai ser a sala, em cima vai ser meu quarto, embaixo vai ser as falas. Vai pagar 25 A prioridade é comer, Rafinha É comer Comer, comprar garrafinha Comprar duas garrafinhas Comprar garrafinhas Comprar garrafinhas nenhuma Me derra, eu vou lá Descavidão morango É, tá lembrando que eu dou reais Meu irmão, o lápis for dou reais Olha aqui Ah, tô, só mentira um real lá Eu vou mentirosa Eu vou mentirosa, não, o lápis for dou reais Pergunta pra Arthur Nós tava resolvendo se nós comprarmos o lápis ou a caneta Eu vou chamar Arthur O que é que ele está rapado? Tu faz tu não, Rany Tu é doido, é? Tá baladão, baladão Mas que a bicha não Mas o sururu tá bem cozido, rapaz Sai de Jesus sem poder Oxe, bugadão Oxe, a casa de palão É muito é massa Eu falo Tudo isso que é a fazer feira Minha casa Minha casa tá muito é bugada Agora sim ela não tá não bugada Ela está lá bugada Eu vou até um bonequinho aqui em cima Eu vou renascir a porto para você Espera o mundo para quem quer voar É pra vovó É a minha casa É a sua É a sua É a sua Eu não tô pedindo nada nem, mamãe, que fica coisando as coisas aí. Eu, eu falei que eu queria pegar o neném. Só porque eu carentei. Olha aqui ó, pra provar o símbolo. Os caras vão dizer que não é deles. Oi tia, você manda cheira tia. Não. Ela que vai levar aquela pastinha ali de surubo. Ou então tu vai tirar o surubo sozinho. Tira. Turma. Olha. É só de me deparar. Pega aqui. Pega aqui. Calma. Calma tia. Calma tia. Pode largar. Pode largar isso aí. Pode largar isso aí. Pode largar isso aí. Tá tia, peraí. Peraí. Tô tão destruindo a maçã aqui. Não, não. É, eu tenho a prioridade. Pode largar isso aí. Pode largar isso aí. Calma tia, deixa um pouquinho que eu quero. É chamar tudo, tô vendo. É só eu? É tudo, é tudo. Pra tirar de pressa já. Até cadê a panela de arroz? Cadê a panela de arroz? O João chegou do colégio e meteu com a mão. Só não esquece de comer o mesmo arroz. Do outro de um cabelo é mesmo. Do outro de um cabelo é o mesmo. Do outro de um cabelo é o mesmo. Do outro de um cabelo é o mesmo. Ninguém não, ok? Que dirá eu que o meu comer é só? Eu senti lá um pouquinho. Nós tem dois cabelos. Quem é ele? Nós, tem dois cabelos. Aqui é, eu sou o meu carro. Eu gosto de tomar um cimento. Tu, né? Eu tô com um cimento. Ah, sim. Ah, mas tu não tem? É mesmo. Eu vou jogar? Eu vou botar uma carga. Nossa. Olha a casa aí, ó. E cadê minha chinela? Cadê minha chinela? Cadê minha chinela? E a casa do Zé Boutouro, minha Havaiana, a casa do Zé Boutouro e só a parte que teve, o Zé, o banquinho e das que eu vou querer coisas. Olha eu sentando, olha eu sentando, o Renan Fira, pô, agora eu vou fazer um bocado de coisa. Tô vendo hein, tô vendo hein, tem 4 todos hein, a casa da povo chega, só a foto fica bonita mesmo, nada a ver irmão, e o Zé é uma mansão, uma mansão pequena. O Zé Boutouro acompanhou 12 quilos de cimento, que até nós dois acerta, ajeita esse assentamento do Zé Boutouro, que quebrou o assentamento dele, aí o Zé foi embaixo, ele tá saindo embaixo a hora, o Zé está todinho ali.